Música Saudações transportadoras, Léo Doca na área. Sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento aqui no canal da TV Transporta Brasil. E você que transporta o Brasil de verdade, já começa o vídeo deixando aquele joinha que ajuda muito o nosso trampo. E se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve aí e ativa o sininho para receber todas as notificações. Hoje a gente está num lugar muito interessante, o tempo sagrado do automobilismo brasileiro, que é o Autódromo de Interlagos. E a gente está aqui porque nesse fim de semana vai acontecer a etapa da Copa Truck em São Paulo. Então a gente veio acompanhar a equipe ASG Motorsports da Mercedes-Benz. A gente vai mostrar um pouquinho para vocês como que é essa competição e vamos conversar com o Robert Valandrade, que é um dos pilotos dessa equipe. Se liga aí! O Robert Valandrade, que é um dos pilotos dessa equipe. é muito icônico, é muito importante e para você é uma reestreia, né? Você que já correu de Mercedes muito tempo atrás e agora novamente na equipe, né? É, Léo. Para mim, assim, estar com a Mercedes nesse momento da minha carreira é assim como um gran finale, né? Não que eu estou no fim, mas tem muito ainda gás pela frente. Bom, eu tenho dois anos aí que eu quero pela frente de compromisso com a Mercedes. Chegar em Interlagos aqui para buscar a minha décima primeira vitória como se fosse a primeira é ser apaixonado por essas 15 curvas de Interlagos. Coincidente é o meu número de corrida, né? Então nada é por acaso. 20 edições que eu participei, ganhei 10, né? Quase 50% de aproveitamento. É a vigésima primeira corrida que eu vou participar aqui em Interlagos. Então eu estou muito motivado. Até eu dei uma entrevista agora para o Estadão e ela perguntou qual é a expectativa de domingo. O que você espera? Vitória. E é aqui que eu estou muito focado em buscar a minha vitória e reagir no campeonato já que eu tive um acidente na última etapa onde me tirou alguns pontos, mas conseguimos ganhar uma vitória, já tenho uma vitória com o caminhão e eu quero buscar a segunda do caminhão das duas corridas que vamos ter domingo. Eu pretendo, a meta da corrida é vencer uma das provas que eu vou ficar muito feliz e com a meta e o objetivo cumprido. E as corridas da Copa Truck Interlagos acontecem agora, dia 1º de maio, no domingo. E se você está vendo esse vídeo aqui em um outro momento, não se preocupe porque você acompanha aqui no Transporta Brasil tudo o que está rolando. E o Roberval, é claro, é um cara que transporta o Brasil de verdade. Além de ser piloto há mais de 20 anos de caminhão nas competições, ele também tem empresas de transporte, também faz alguns movimentos, algumas soluções para o transportador. Então eu queria só que você deixasse uma mensagem para a galera que está assistindo aí. Ah, eu tenho uma mensagem para todos os caminhoneiros, empresários, todo mundo do setor de transporte que está enfrentando essa dificuldade de esses aumentos, esse aumento de custo absurdo que todo mundo pode ter uma certeza. Vai virar o jogo, o segundo semestre está aí, mercadoria interna movimentando bombasticamente, economia dando reações de melhora. Então eu quero desejar a todos os caminhoneiros do Brasil, perseverança, não desista, porque hoje já estive nas estradas sonhando em ter meu caminhão. Hoje eu tenho locadora de caminhão, já tive transportadora há 30 anos, comandei a transportadora por 30 anos e hoje estou aqui comandando a equipe e olhando sempre para o transporte. Tenho várias soluções como pneu, carreta, caminhões e aluguéis, tanto de carreta de caminhão. E também vou montar aí, logo, logo, no segundo semestre para todos os transportadores, a minha locadora de pneu, que vai ser uma novidade e um sucesso. E paz na estrada, hein? Viu só? Imagina só esses caminhões de mil cavalos acelerando na pista. Se você quiser assistir a corrida, vai passar ao vivo na Band nesse domingo e você acompanha os detalhes aqui na TV Transporta Brasil. Valeu demais por assistir o vídeo até aqui e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho